E aí, Joes? Beleza? Aqui é o Dr. Play falando, estamos aí pra mais um vídeo de Guild Wars 2 com o Caô! Fazendo um PVPzinho estruturado, de novo, pra quem não viu o vídeo anterior, dá uma olhada aqui na descrição que eu vou deixar o link. Então, bora lá! 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá! É a corrida, mãe! Eu não entendi o que ele falou. Ah, eu peguei já o lugar errado aqui. Porra. Pra perder tempo. Ninguém foi no A, velho? Ah, não, o A é deles. Tá certo, tá certo. A galera tá tudo aqui, mano. Vou dar uma atrasada neles aqui. Beleza. O teu aqui do ladinho, do ladinho. Clica, 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 porra! A galera do YouTube que deu outro vídeo, eu tô meio rouco. Oh, yeah. O Caô, coitadinho, tá? Eu tô indo sim. Ai, cara, eu tô sendo focado aqui. Pegamos aqui, pegamos? Cheguei, cheguei. Ah, eu vou virar mist aqui. Eu vou lá no dos caras, eu vou lá no A, cara. A estratégia aqui é tentar ganhar o jogo, não importa quanta gente mate. Ih, os caras pegaram o Skyhammer. Eu vou tentar pegar o A aqui. Hum, filho de puta, o Rai tá em mim. Dodge, dodge, dodge. Oh, yeah. Oh, yeah. Tô quase pegando o A. Se não chegar nenhum deles, eu vou lá no Skyhammer em seguida. Peguei. Onde é que você tá, Caô? Não interessa pra você, palhaço. Aí, boa. Aqui, aqui tá lotado, tá lotado. Ah, tem um cara morrendo aqui. Ah, tem outro morrendo aqui. Meio time morrendo aqui. Player kill. Oh, yeah. Very nice, Caô. Com grátis. Vou tentar finalizar, ele vai ficar em stealth, eu acho. Não, não ficou. Consegui. Boa, Caô. Vou te healar aqui, cara. Só vou, só vou. Aí. Bota água aí. Boa. Bora, bora. Onde não é nosso? B. Qual que é B? B aqui, velho. Eu tô me marcando. Que caralho. A gente do lado do ponto, tipo, andando, healando no meio do nada. Ali, então, cara, ali, ó. É um hunter. É um hunter. Ranger, hunter, sei lá. Vamos dar um fogo na cabeça dele. Tá, botei os dois fantasma nele. Boa. Ai, caralho. Tem uma outra aqui, tem uma outra aqui. Eu tô no hunter, velho. E tem outro em mim também. Ai, porra. Healing. Yeah, yeah, yeah. Ah, mas vai dar. Eu acho que eu vou conseguir derrubar ele. Vai dar, vai dar, vai dar. Oh, yeah. Boa, boa, boa. Vou finalizar e ficar aí in this form. Pum. Pum, chacalado. Aqui tem outro morrendo aqui, ó. Já era, filhão. Esse aqui eu sei que vai teleportar. Então, vamos ficar aqui já preparado. Ai, caceta. Eu dei teleporte quando eu tava finalizando, mas eu teleportei pro lugar errado. Burro pra caralho. Tem o ar. O cara tá com o Skyhammer ainda? Não sei, eu vou lá ver. Não, é nosso. Eu não gosto de ficar aqui. Muito chato. Eu vou lá no ar. Ui, caralho. Quase deu o rufio da puta aqui. Opa, tô X1. Tô X1 contra o Hunter Ranger. Sei lá como é que fala. Esqueci. Fogo. Fogo no rabo. Ah, toma aqui. Toma aqui. Ai, pegou no pet. A porra do fogo, velho. Nossa, que dano, filha da puta. Ai, eu troquei errado. Eu troquei de água sem dar healing. Errei, errei. Fudeu, fudeu, fudeu. Então morre, diabo. Ai, caí. Me ajuda aqui, velho. Onde é que você tá? Onde é que você tá? Tô aqui embaixo, na frente do Skyhammer. O pet, maldito. Tô em Misty Form, mas já era. Ah, morri. Se fudeu. Mec, vou manter o B aqui, foda-se. É, a gente vai ganhar, cara. Tá muito bom. Eu marquei contra o Ranger. Eu fui muito com sede ao pote. Tem um mano aqui. É um Warrior. Subiu lá em cima. No ponto tem um Necro. Aqui no B, cara. Tem um Necro e um Warrior. Vixe Maria, cara. Lotou. Tô contra três aqui. Tô contigo, tô contigo, tô contigo. Olha. Agora sim, agora sim, hein. Foca esse Necro, que o Necro é da área. Caramba, que empurrão monstro, velho. Já deitamos um, já deitamos um. Boa, caô, boa, caô. Maravilha, cara. Vou finalizar aqui o Necro. Ah, o Necro tá quase morrendo já. Ah, não era Necro, velho. Ah, o Waterdell Revenge. Ele vai morrer. Tô pegando o ponto. Boa, caô, foi boa. A gente começou dois contra três. Conseguimos. Olha, tem um... 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 Aqui, cara. Aqui é nosso. Aqui é nosso. Eu vou lá no ponto A. Vamos embora. Chego lá. Beleza. Ah, e tem um Hunter aqui, ó. Aonde? A gente tá... A gente tá voltando. A gente tá voltando no B. Beleza. Ih, caralho. Tá tudo aglomerado aqui, velho. Ah. Cacete. Sobrou um aqui na frente. Sobrou um aqui. É um Tiff. É um Tiff. Vou nele. Vou nele. Vou seco nele. Nossa, combinação. Um mortal. Oh, pegou. Nossa. Eu só queria ver o replay, cara. Com bem, sei lá. 3, 4K na cabeça do Tiff, velho. Olha ele ali. Eu vou atrás, cara. Eu vou atrás. Que se foda. Tamo 400 a 100. Maluco. A gente só tá dando um pau hoje. Que isso? Que isso, velho. Olha, o cara quer fugir. Não adianta, cara. Não adianta você tentar fugir, velho. Você tem que bater. Você tem que tentar me matar. Você é um Tiff, cara. Agora ele deu o teleporte. Não vai adiantar eu tentar finalizar ele. Porque ele vai ficar em stealth. Então eu vou só batendo nele aqui. Boa tarde. Eu tô gravando. Boa tarde. Fala oi pra galera do YouTube aqui, velho. Cara, eu tô indo aqui pra A. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem um, tem um. Aí, eu tô contra um necro aqui. Fostinho. Ah, ele caiu, velho. Ele caiu lá embaixo, cara. Morreu. Morreu. Muito bom. Deixa eu ver. Ah, ganhamos. Ganhamos. Boa, Caô. Porra, primeirão aqui, filho da puta. Aê, Júnia. Júnia gostosa. Show your boobs. Show your boobs. Show your... Cadê os boobs? Cadê os boobs? Boa, boa, boa. Por hoje é isso, galera. E me digam nos comentários, por favor, se vocês preferem esse tipo de edição ou a do vídeo anterior. Um salve pra todos os inscritos. Se curtiu, dá o like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. E valeu, Jus!